Diretamente é... Restantes Love Fuck É que os contos de fada tiveram uma evolução Mercenária só quer desfilar com o melhor robôzão Deus abençoou, lancei a minha Tiger Zera Como esperado, virei o comentário dela Ela se interessou, frisou na minha corrente Levei pra dar um peão Pela cidade Tiradentes Vamos na Dega 2D tomar um esqui do bom Vou descer forte na favela tomando do perião Hoje cê vai ser minha princesa Mas editei a história Seu príncipe encantado vai vir de cavalo de história Viu que a vida mudou e o neguinho tá diferente Várias castes vão ver Comandante aqui da Tiradentes Que deixava o canhão Com pisca alerta ligado Petrovisor dobrado E o motorzão roncando A BT vem na bota Tampa pra cá que o pai toca Mochilinha, mesma fita Mandra a cona do maloca A BT vem na bota Tampa pra cá que o pai toca Mochilinha, mesma fita Mandra a cona do maloca DJ da Oeste no top Diretamente é Restante Lock Fuck É que os contos de fada tiveram uma evolução Princesinha só quer desfilar com os melhor robôs E eu que não sou bobo Lancei uma tag amarela Como o esperado Virei o comentário dela E ela se impressionou Brissou na minha corrente Levei pra dar um pião Pela cidade Tiradentes Vamos pra Dega 2B Tomar um drink do bom Vai ficar na favela Só tomando dó perrião Hoje tu vai ser minha princesa Só que na minha história Seu príncipe encantado Vai vir de cavalo de história Viu que a vida mudou E os menor tá diferente Falei pra não se envolver Com os grafos da Tiradentes Os que deixavam os canhão O pinça alerta ligado Detrovisor dobrado E o motorzão roncando O AK a BT vem na bota Bate no tanque pilota Ela quer gente da gente Só quer o Zilong O AK a BT vem na bota Bate no tanque pilota Ela quer gente da gente Só quer o Zilong DJ da Oeste no toque Diretamente Restante Locked Fack Restante Locked Fack Doce finally